Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Esté, fundadora deste lindo canal Ateliê Esté SL. Dicas de costura para iniciantes na costura Aqui temos o nosso pano de prato e ele veio com essas linhas aparecendo, com a auréola. Então, a gente vai fazer o acabamento no tecido todinho. Aqui ficou torto, tá vendo? Então, a gente vai fazer o alinhamento. Vamos pegar o esquadro, colocar aqui onde estava a auréola, vim bem rente aqui embaixo, mais ou menos com meio centímetro aqui e vamos passar a linha. Essa linha que ficou é a linha do alinhamento que a gente acabou de fazer. Agora, é só cortar na linha que você acabou de fazer. E o seu pano de prato tá alinhadinho. Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site joinadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive pra iniciantes. Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender. Então, chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário pra você conferir, né? Pra você estudar ali o que a costureira tá falando. Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito pra você que quer aprender a costurar hoje. Acesse agora jornadadacostureira.com. Como que a gente faz a finalização agora do nosso caseado? Simples. Aqui a gente tem esse excesso de tecido, certo? Então, o que iremos fazer? Vamos cortar. Pronto, o excesso de tecido já foi embora, tá vendo? Aqui a mesma coisa. Aqui a gente vai cortar o excesso de tecido. E ele vai ficar assim, tá vendo? Aqui a mesma coisa. A gente vai cortar o excesso de tecido. A minha margem de costura, eu deixei de um centímetro. Então, é interessante que quando você for fazer o caseado do feltro, você deixe essa margem de costura. E é justamente pra isso que ele serve. Então, se eu quero aplicar uma peça sobre a outra, digamos aqui, ó. Eu vou colocar a minha peça aqui uma sobre a outra, ó. Com mais ou menos um dedo de margem aqui, um em cima do outro. E eu vou colocar ele aqui assim, ó. Vou abaixar meu pé-calcador. E eu vou fazer uma costura em zigue-zague tradicional, tá? E vamos lá. Olha só como ficou a costura, tá vendo? Ele pegou exatamente na lateral do tecido. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Ele pegou na lateral do tecido, tá vendo? E aqui, ele é muito bom, ó. Por quê? Porque você pode regular ele pra fazer ponto decorativo, pra você fazer qualquer tipo de costura. Tá vendo? Aqui, eu vou enfiar a agulha aqui rapidinho pra vocês verem. Ó. Já enfiei aqui a agulha, tá? E aí, eu vou falar pra vocês direitinho como é que ela vai ficar. Aqui, tá vendo que ela tá toda enrolada aqui, ó. Então, se eu puxar ela, ó. Eu vou puxar, ó. Tá vendo? Ela não enfiou direitinho. Então, vamos lá de novo, ó. Aqui, ó. Puxei aqui a linha. E, ó. Tá vendo como ela faz, ó? Tá vendo que ela tá enrolada na agulha? Então, isso não pode acontecer. Você puxa ela aqui por baixo, ó. E passa por debaixo da agulha aqui. E desfaz esse nó aqui, ó. Prontinho. Desfez o nó. Ela tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Tem que sair daqui, ó. Como é que ela tá? Sai ali do passador, ó. Ela sai daqui do passador, desce reto e entra reto. Com o pé-calcador de zíper, eu vou ver aonde eu quero colocar ele. Se é desse lado de cá, ó. Se eu quero costurar desse lado de cá, ou desse lado de cá. Então, eu vou colocar ele aqui, desse lado de cá. E vou abaixar o meu pé-calcador até que ele entre direitinho. Pronto. Levantei. Aqui, a agulha vai passar desse lado de cá, ó. Tá vendo, ó? Onde a agulha tá passando. Se eu não quero, esse não é o meu modo de costurar. Eu preciso costurar desse lado de cá. É muito simples. Você tira o pé-calcador. Você passa pro lado de cá. Colocar e coloca o pé-calcador direitinho. Pronto. Coloquei o pé-calcador certinho. E agora, a agulha vai passar desse lado de cá. Tá vendo? E aí, eu vou costurar desse lado de cá. Aí, eu vou passar a costura aqui. Caso eu queira que a costura seja desse lado de cá, simples. Só pegar e mudar o calcador de lado. Então, eu peguei essa renda aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar ela aqui em cima, tá? Essa faixa aqui, ó. Essa parte da renda, ó. Essa parte de cima da renda vai ficar nessa parte de cima aqui do... Da nossa barra, tá? Então, você vai colocar ela acima dessa costura. Pegando mesmo na toalha. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? E vamos fazer uma costura reta. Somente pra pegar essa barra aqui. Aqui temos o nosso pé calcador, tá bom? E iremos fazer o seguinte. Tá vendo? Esse vão no meio, vamos usar esse vão como guia. Tudo bem? Então, o tecido, ele vai ter que pegar assim, ó. No meio, tá vendo? A margem do tecido vai ficar no meio dessa abertura do pé calcador. Conseguiu compreender? Na hora que ele estiver passando por cima, você vai alinhar o tecido pra que a margem do tecido fique rente com a abertura do pé calcador. Tudo bem? Conseguiu compreender? Vamos lá pra máquina pra você conferir como iremos fazer. Prontinho, já estamos aqui na máquina. Aqui, a gente vai colocar o tecido assim, ó. Rente com a parte aqui do lado, tá vendo? Então, a gente vai abaixar a agulha no manual pra ver se ela tá passando direitinho no tecido. Tá certinho. E a gente vai começar a fazer a nossa costura. Assim fica a costura. Tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro. Tá vendo que ele pega bem rente ao tecido? Então, essa costura é muito bom pra você fazer uma costura de acabamento em tecidos que desfiam também, tá bom? Então, essa costura fica bem rente aqui a margem do tecido e é bem legal pra você fazer acabamento e união de tecido também, que precisa já fazer o acabamento barra união de tecido. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho